SEÇÃO 3ª DA RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR Art. 48. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Art. 49. ADMITIDA A acusação contra o governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será-lhe submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns. § 1º. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. § 2º. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. § 3º. O governador ficará suspenso de suas funções. 1. Nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa a crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. § 4º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. § 5º. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. § 6º. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Artigo 50. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM CONTROLO E CONCENTRADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. . A CIDADE NO BRASIL